Meus amores, boa tarde. Eu e a Celia paramos aqui pra fazer nosso almoço. Não almoçamos ainda, é uma e pouca. Estamos fazendo aquele puxinho que eu comentei pra vocês, indo pra Rondonobis. É o puxinho aí que a gente tá fazendo, já é o terceiro que fizemos. Vamos comer, acelerar. O agendamento vai ser só pra amanhã, então tenho bastante tempo pra chegar lá hoje, né? Que é só 100km, então não tá longe, pra andar aí quase a tarde toda. É uma e pouca da tarde, então o tempo vai dar perfeitamente, tudo de bom, né? Então vamos comer e acelerar. Vai ser franguinho, o ovo. Aquela mistura que eu sempre como com suquinho de laranja hoje. A gente, como demorou sem um pouquinho a nota, a gente não pegou restaurante aberto, né? E aí já é uma e pouca, comida não é legal. Depois que passa muito tarde, né? Então o bom é comer cedinho. E aqui no Mato Grosso, os restaurantes, ele abre tipo 10h30. Então 1h30 é como se fosse quase 3 horas da tarde aí no sul, né? Então é bom comer cedo. Tomou, foquei, agora bora. Bora acelerar. Pegamos uma água, fomos no banheiro. Tá todo sujo, a minha lona rasgou ontem. Pensa, gente, ó, essas lonas. Vou te contar, né? Se existisse lona fácil pra granelera, eu queria. Mas geralmente existe, mas não dá de abrir a tampa, né? Então fica complicado, porque a vantagem do granelero é a variedade de carga que tu pode carregar paletizado, grão, tudo. Aí não dá de abrir a tampa, é muito ruim. Então vamos, né, Ceyla? Vamos. Bora. Pegar a chave ali e abrir pra gente acelerar mais um pouquinho. Ainda parte de Rondonópolis. Ceyla tá achando calor, né, Ceyla? Tá, tem que ter rito. É, gente, não é fácil. Nossa, eu não queria fazer outra viagem. A Ceyla tá triste e ainda tá com calor hoje. Tô triste. Calorão. Quer saber pra quem? Hã? Quer que... Ah, depois nós conta. Depois nós conta. Hora que nós parar, porque daí o papo é longo, né? O papo é longo, é. A gente vai explicar o que é que a Ceyla tá triste. E o calor, eu botaria na balança de voltar de novo. É, quente. Bem quente. E olha que tipo assim, essas partes nós paremos e a poeira é o pior que o calor ainda, não é? Bem pior. Nossa, pensa, tô suando e foo muito. Aí aquele pele suando e aquela terra grudando. Gruda e ó farofa. É, bem desse tipo mesmo. Desses gessos. Mas eu passei muito. A tua companhia tá muito boa. É uma experiência boa, né? Brincar com as pessoas ali, os caminhoneiros e tudo mais. Tá muito bom. Não sei o que tem mais vontade de te escutar, eu acho. Peraí que a gente vai chegar lá e já vai bater um papo com vocês. É que senão fica o áudio baixo, sabe? Fica baixinho. Então acelerar aqui até Rondonópolis, né? Onde a gente vai esperar o nosso agendamento até amanhã de manhã. Chegamos agora aqui no posto, ó. Fastei lá dentro. Olha o barulhinho. Tá escutando? Ela tava na faxina lá dentro. Eu vim limpar aqui a caixa. Como a gente tava carregando na poeira. Gente, era poeira com uma camomã. Vocês não têm ideia. Cabelo, tudo, né? Um horror, assim. Por mais que passou o carro-pipa, era daquela poeira, assim, pó. Faz salto. Então, eu vou limpar aqui. Depois, se der tempo, eu vou fazer um chagu. Vamos limpar aqui tudo, geladeira. Deixar tudo limpinho. Descarrego amanhã, cinco horas da manhã. Eu acordo às quatro. Porque pode entrar duas ou três horas antes, não tenho certeza, né? Amanhã nós vamos levantar cedo. Então, se Deus quiser, nós vamos dormir cedo também. E depois, tomar um banhozinho aqui. Tomando lá, no povo, lá na fazenda. Mas é muita poeira a gente tomar de novo. Porque é só. É só, Brasil. Não tem jeito. Botei esse paninho de molho. Já terminei de limpar tudo aqui a caixa. Tô fazendo um sagu. Já botei assim, ó. E fervi as bolinhas na água um pouco. E agora eu vou botar esse vinho. Vinho não. Suco de uva. E o pozinho do sagu eu jogo fora. Eu só faço com suco de uva. Porque aquilo lá é super cancerígeno, sabe? Tem muitos... A longo prazo faz muito mal pra saúde. Então, eu compro o suco, boto. E o pozinho eu jogo fora. Tá tudo ali no lixo. Aqui, ó. Botei aqui pra jogar fora. Olha a dona Ceila como é que ela tá. Tomou banho. Ficou duas horas lá no banheiro. Lavou a roupa todinha de um mês. Essa mulher é caprichosa. Minha face é bonita. Não é verdade? Aí eu jambrei essa cordinha aí, ó. A gente botou lá em cima. Passou aqui por baixo. Voltou pra cá. E saiu lá do outro lado. Quer ver onde vou estender minhas calçolões? Onde que vai botar? Olha pra minhas calcinhas, ó. Vambora. Já deu. Passar um tarado aqui vai levar. Não pode. E eu tô lá fazendo meus sagu ainda. No posto. Não, eu disse assim, guria, tem que filmar esse episódio aí. Esse episódio... Ai, meu Deus! Caiu. O que caiu? Caiu o varal. Vai cair? Caiu. Caiu.